Teoflotone recebe microempreendedores de quase todas as cidades do Vale do Mucuri. É a realização da Feira Regional da Economia Popular Solidária. O repórter Fantoni Pesso foi até a Praça Tiradentes, local da feira, que traz as informações pra gente sobre esse encontro. Saulo Bernardo, nós estamos na 15ª edição da Feira Regional da Economia Popular Solidária. Até o próximo domingo, estarão representados aqui na Praça Tiradentes 22 municípios do Vale do Mucuri, com a força da economia popular solidária, com tudo que você pensar, roupas, comidas, artesanato, tem de tudo. Para a casa, para o comércio, para o escritório. E o que é importante, porque aqui você consegue comprar produtos diretamente de quem fabrica. As pessoas tentam a todo momento conquistar você pelo paladar, pela beleza, pela alegria. E o que é importante, são pequenos comerciantes, produtores, que buscam justamente ampliar o negócio. Ei! Olha, todo instante o pessoal está atento aos negócios. E o que é importante, que essa economia popular solidária tenha influência, não somente numa cidade, numa região, mas também no Estado. Então, participe. Além, evidentemente, das atividades comerciais, tem as atividades culturais, com shows, que começam. A atividade da Feira da Economia Popular Solidária, Feira Regional, 15ª edição, começa às 9h da manhã até às 22h30. A programação cultural, a partir das 6h da tarde, conhecida também como 18h. Saulo Bernardo, estou sentindo a sua falta aqui. De começo, não vou nem falar. De começo, não vou nem falar. Mas você, Saulo, a próxima vez, sinta-se convidado para estar aqui com a gente. Feira da Economia Popular Solidária, Praça Tiradentes, no centro de Teoflotone, até o próximo domingo. Fantoni Peço, para o Balanço Geral. Obrigado, Fantoni, pelo convite. Obrigado a toda a equipe da TV Leste, aí em Teoflotone. Obrigado.